Neste final de semana, Três Lagoas ficou bastante movimentada, né? Foi realizado aí o 13º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas, que foi um sucesso. Na última pesca, a competição atraiu centenas de pescadores de diversas regiões do Brasil. A reportagem é do Israel Espíndola. O sábado começou cedo para os competidores que participaram do 13º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas. Mas antes, vale ressaltar que cada equipe precisava retirar a régua de medição. Às sete horas em ponto, foi dado a largada onde centenas de pescadores embarcados partiram pelo rio Sucuriú e no rio Paraná em busca de um belo exemplar. Equipes formadas por amigos, parentes e até mesmo casal. Esse é o diferencial deste torneio, que a cada ano atrai cada vez mais famílias e a presença das mulheres. O Edivaldo é casado com a Soraia. Eles são do interior de São Paulo. É a primeira vez que vem a Três Lagoas para competir. Ele se diz um apaixonado pela pesca. Tanto é que ensinou a esposa a amar este esporte. Com certeza, né? A pescaria, ela traz tranquilidade, lazer, né? E a gente está junto. Ela não tinha esse hábito. Como está junto comigo, passou, né? Ter o hábito, gostar. A primeira vez que a gente está nos vindo aqui, gostamos. Se Deus quiser, o ano que vem a gente volta de novo. E a gente vai participando aí por gosto mesmo da pesca, né? Já para a Soraia, ela descobriu como a pesca faz bem para o emocional e também para o casal. É uma delícia. A gente participa de vários campeonatos em todos os municípios que a gente pode ir, né? E eu estou gostando porque eu nunca fui para pescar, nunca gostei de entrar dentro do rio. E ao lado dele eu aprendi esse novo gosto, né? E esse prazer de você estar num ambiente muito gostoso, onde você pode estar construindo amigos, né? Conhecendo pessoas e participando. A cada edição do torneio de pesca aumenta o número de participantes. Nesta edição, recorde. Mais de 970 competidores. E são pescadores de diversas regiões do Brasil. Vale frisar que a competição é no estilo pesca e solte. De acordo com os organizadores, nesta 13ª edição contou com competidores de diversas regiões do Brasil. Até uma equipe veio da Bahia. O Júnior Dias é daqui perto, de Marília. Trouxe o sobrinho e um amigo para pescar. Ele nos contou que esteve ano passado, gostou do evento e resolveu voltar. A perspectiva é boa. Nós temos o trio, né? Daqui a pouco tá. Nós já fomos ontem dar uma aquecida. Mas já marcamos com eles para as 9 horas a gente começar a pegar os bichos. O que você tá achando do torneio? Maravilhoso. Nós estivemos aqui ano passado, né? Esse ano estamos de volta. Hoje tá um pouco melhor do que o outro. Então, cada ano que passa, tá melhorando. Marcos, bastante gente. Legal, bacana. Torneio de pesca esportiva de Três Lagoas tem sido um sucesso todos os anos. Contribuiu positivamente para a divulgação de todo o potencial turístico da cidade, que é cercada pelos rios Paraná e Sucuriú, além de ser um incremento para o aquecimento da economia local. E o que dizer dos prêmios que são sorteados aos competidores? Barcos, motores, são mais de 200 mil reais em prêmios. O jornalista fotográfico especializado em pesca, Lester Scalon, participa do evento desde a primeira edição. Para ele, Três Lagoas é a maior competição de pesca do Brasil. Bom, eu sou muito suspeito para falar que eu sou padrinho do evento, né? O Stene me conheceu lá no evento São Simão, né? E foi um incentivo para ele começar a fazer o evento aqui em Três Lagoas. E eles fundaram a associação, já tinham fundado a associação e começaram o evento. O evento pequeno, nós viemos aqui no começo, fizemos uma reportagem na revista Peça e Companhia, que normalmente dá um upgrade, uma alavancada no evento. e trabalho, cara, né? Três Lagoas tem uma equipe de pessoas que se dedicam, que são apaixonadas pela pesca, né? Que se dedicaram e está aí. Um evento grandioso desse, um dos maiores eventos do país, um dos eventos mais bem organizados do país. E sempre melhorando, né? É aquele ditado, né? Para trás nem para tomar impulso, né? Eu brinco com eles, olha a moçada. Para trás nem para tomar impulso, sempre para frente. E graças a Deus a turma está unida e Três Lagoas está de parabéns, porque hoje Três Lagoas, nesse mundo da pesca esportiva, que ela não existia, hoje é conhecida no Brasil todo, né? Foram três dias de pesca com show todas as noites. O torneio nem bem tinha terminado e a comissão organizadora já está preocupada com a décima quarta edição, que acontece em 2025. E a promessa é que o evento seja muito maior. Felizmente, estamos recebendo aqui 972 competidores, são 336 equipes. Nós encerramos as inscrições bem antes do limite do tempo que a gente tinha estipulado, justamente por atingir essa meta. Nos dois dias de show, de portões abertos ao público, a frequência foi muito grande. Atendemos todo mundo muito bem até o momento, não tivemos reclamações, pelo contrário, só elogio. Então, o balanço da nossa parte é positivo. É claro que um detalhe ou outro sempre vai ter para a gente fazer um ajuste para o ano que vem. Nós estamos prontos para fazer esse trabalho.